E aí YouTube Spectro com a quinto vídeo, sempre me enrola nessas porra velho, quinto vídeo, vocês sabem né, vocês estão vendo aí o surto de malária, isso acontece periodicamente, que nesse caso não importa muito dessa vez, porque isso é só para aumentar o número de carinhas, então eu nem me preocupei muito nesse daí, mas quando está 60% e 100% você tem que se preocupar, senão você perde tudo, você tem que pegar um negócio facinho lá, mas eu lembro desse treinamento aí, eu lembro que eu fui mal pra caralho, eu acho que eu peguei uma execução especial, eu esquecia toda hora de fazer, e universidade novamente aí, queria poder dar uma diversificada aí, mas também deu um pouco difícil né, só tem sete mapas por enquanto no multiplayer, então vai repetir bastante aí, mais ou menos. Como eu tenho falado aí, esse é o último vídeo que eu tenho gravado, eu tenho que gravar os próximos, e esse vai ser o último que eu vou estar comentando depois né, no próximo eu vou fazer o comentário ao vivo, vou tentar fazer o comentário ao vivo né, vamos ver como é que vai ficar, se ficar ruim eu não faço mais, porque também eu tenho um problema que meu microfone, pra mim fazer ao vivo eu uso um microfone, é um headset da Sony, ele é muito sensível, eu gravei com ele a playthrough do Survival, no The Last of Us, e ficava encheado da porra, o negócio é muito sensível, ele não é feito pra gravar, ele é feito pra chat né, e agora eu tô gravando com o microfone do Guitar Hero, e incrivelmente ele é um pouco melhor, porque ele não é, acho que ele não é muito sensível, ele fica um pouco melhor, ele pega muito, eu precisaria ter aquele filtro né, mas ele é melhor do que o headset não, e se eu for fazer ao vivo eu vou ter que usar o headset, então vamos ver como é que vai ficar, se ficar ruim eu não faço mais, não só a qualidade do áudio, mas o meu comentário em si né, então a gente vai ver, como é que vai ser, Nossa, é uma cagada da porra, Acho que esse mapa é o que tem os melhores partidos que eu tive né, mas interessantes Puxa, não peguei o cara Peguei? Não, não peguei não O que eu tô fazendo? Peguei alguma coisa ali, tem um Olha, eu tinha matado um cara ali, é verdade Na hora coada Tem um lugarzinho aqui ó Snipers Nests Cadê o cara? Cadê o cara? Foi, foi Tem um ali na direita hein Já tá acabando Ah, o cara tá tentando Foi? Ah não, pegaram Alguma outra pessoa pegou Três contra dois Eu cheguei Aguente, eu posso costurar você Só ninguém morrer Cadê? Cadê? Acabamos com esses vagabundos Mas tem mais deles por aqui Prepare-se Tinha 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 Vamos lá. Vamos lá. Tem um cara ali onde eu estava. Olha lá. Ele morreu. Peguei. Longa distância. Tira na cabeça. Vou bater ele direto? Será? Ele está atordoado só. Ele está atordoado. Mas aí eu vou fazer uma cagada. Eu me afastei do meu time. Um pouco. E a galera é tudo ali. Toda merda. Estou ferido. Fui atingido. Fui atingido. Tive sorte. Fudeu. Estou sozinho? Estou sozinho. Ah não. Tem um cara ali atrás. Acho que tem um cara campeirão lá. O único cara que sobrou é o campeirão. Acho que está. Não sei. Onde estava a way. Só está ele ali. Se ele não está campeirão, não vai campeirão agora. Burrice. Colocar a bomba ali. O cara vai ver. 4 contra 1 não vai arrolar. O cara tirou através da parede. Nossa. Apareceu um cara na escada ali. Quer ver? Olha aí. Sou vidente. Ele morreu? Olha aí. Vamos virar esse negócio aí, cara. Vamos virar esse negócio aí. Vamos virar esse negócio aí. Vamos virar esse negócio aí. Tá muito claro, não vale a pena. Quinhentos partes... Putz... O que? Nossa... Cuidado, escopeta! Vagabundo, atenção! Ixi... Aguente, eu posso costurar você! Você também! Ei, entenda ali! Vagabundo! Quase! Olha o cara aí! Uma pistola! De longe? Não! Foi? Assistência! Ela tomando água, cara! Deu um monte de tiro no cara! Onde é que eu tô indo? Vai pegar as partes! Deu um monte de tiro no cara! Cuidado! 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 Cadê esse cara? Um monte de tiro no cara, velho! Em todas as caixinhas! Ver se a gente constrói alguma coisa! Ele tá ali! Só pra ganhar parte! Mas... Acho que a gente não achou... Ah! Ele tá ali! Naquele prédio ali de trás! Aquele prédio ali quase nunca a gente vai lá! Ninguém vai lá! Nem nesse aí! Nesse começo aí nosso! Desse lado! Não tinha nenhum medkit! Não tinha nenhum medkit! Fique a tempo! Eu já esqueci do... Treinamento e da execução especial! Nem tô tentando! O problema da execução especial é que... Você fica vulnerável! Por isso que as vezes você vê os carinha... O cara tá atordoado! Em vez de ele ir fazer a execução especial... Ele... Atira no cara, né? Porque senão é muito perigoso! A animação é muito demorada! Alguém pode te pegar! Aí você não pode fazer nada! Eu esqueci completamente! Você viu? Eu podia ter ido ali pegar! Nossa! Eu perdi isso da bala, velho! Não era pra eu ter acertado! Sei lá! Não era pra eu ter acertado! Vou pegar esse aí primeiro! Não vai dar! Não vai dar! Olha ele da porrada Que é um chute normalmente Nossa, duas bombas Cara meio cego Ganhamos Todo mundo tem 3 Tornoado E quando eu vou desse lado eu nunca mais fui Eu sempre vou pegar essa caixa e vou embora Que aquele lado eu vim também É muito ruim É quando eu vou desse lado eu nunca mais fui Esse lado esquerdo aí, não vale muito a pena, você fica muito vulnerável. Terminado, sai! Nossa, filho da mão, dois. Cadê esse cara? Nem sei onde ele está, ele deve estar ali não. Vou tocar ele, bem onde aquele cara está. Putz, não é ela. Flamethrower não tem condição. Quatro contra um de novo, velho. Vai estar três a um. A gente perde essa, mas a gente ganha. Próximo, na outra. Nossa, olha aí. Ele fica bem perto da bomba, daí não dá, né cara? Fica bem perto da bomba, se alguém chegar por trás dele, ele morre junto. Ou, alguém joga um bagulho desse, ele morre também. Eu já fiz isso também, mas... Dá pra você colocar a bomba e ficar perto dela. Tchau. 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 Sorte porque o cara não veio. Só tô deu certeza. Tocou uma bomba ali, hein. Tainha cara, um outro cara. Cadê o cara que estava aí? Fumaça na direção deles! Se eu executasse ele ia dar merda Meu Deus! Meu Deus! Cadê o cara? Agora que estou sozinho, se eu for em uma caixa Eu acho que eu vou em Vai aparecer um monte de coisa Esse glitch também, quando o cara está morto ele aparece Quando você está sozinho você viu no mapa Fica piscando Vou te ajudar Mesmo assim é foda Todas essas vantagens Olha aí Molotov Caralho a 4 Como eu não sou ninja Com certeza a gente vai perder Olha aí Ou eles me matam Ou... Nada acontece Acho que eu vou matar Vou matar as cara aí Cadê esse cara? Ah, empatou Deve ter mais deles vindo pra cá Eles tem que empatar pelo menos Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Vagabundo Três ali Eu cuido disso Eu cuido disso Cuido de vida Caçador Matei um Eu cuido Joga um Meu Deus Ai, morri Eu acho que não vai rolar Eu acho que vou morrer Não vai dar Tem um cara bem ali Acho que ele vai tentar na faca Ele vai pegar aí Eu vou no cara na faca, aperto o triângulo, tem um cara perto para executar, eu executo ele e o cara me mata O cara ganha 3 contra 2, acho que eles vão ganhar sim Aquele cara é com pedano até agora Se esses caras avançassem Meu Deus, o que que é isso cara? Não vai viver o cara, você tá louco É isso ai mais uma partida Como eu já disse essa é a última que eu tenho gravado Mas eu provavelmente quando eu postar isso ai já vou ter gravado tudo Vai ser ao vivo ao próximo como já falei E se eu gostar desse gravação ao vivo eu continuo ou não Veremos, é isso ai galera Favorito, gostei, escrever, tá tudo escrito ai na tela Então é isso ai, valeu e falou Tchau 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 Tchau